Presidência nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e votar proposições desta comissão. Vem à mesa. Requerimento do deputado Charles Santos, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 6.19, projeto de lei 6.187.138, em votação, requerimento. Senhora deputada, deputados, de acordo, permaneço como se encontro desse presidente. Requerimento para que seja retirado de pauta o projeto 5.496. 5.593 e 6.23, em votação. Senhora deputada, deputados, permaneço como se encontro. De nossa autoria, seja retirado de pauta o projeto 5.3589 e 10.84. Senhora deputada, deputada, deputados, estão de acordo, permaneço como se encontro. Aprovado. Para que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto de lei 14.43, de autoria desse parlamentar. Senhora deputada, deputados, estão de acordo, permaneço como se encontro. De autoria do deputado Charles Santos, para que seja apreciado, em segundo lugar, o projeto de lei 12.49, de autoria do deputado Charles Santos. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontro. Aprovado. Em virtude da inversão da pauta, considerando ter assim o primeiro projeto 14.43, de nossa autoria, passamos ao vice-presidente para chamar o projeto 14.43, que tem como relatora a ilustre e deputada Celise da Viola. Muito boa tarde, senhor presidente. Projeto de lei número 14.43, de 2020, que acrescenta o artigo 34A da lei número... A lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. De autoria deste presidente, dedicado ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora e relatoria da deputada Celise Laviola. Consulto a senhora relatora se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, a deputada relatora Celise Laviola. De parecer para o primeiro turno do projeto de lei 14.43, de 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. A proposição epígrafe, nos termos do seu artigo 1º, tem como finalidade acrescentar dispositivo da lei 6.763, de 1975, prevendo que, nos municípios em que seja decretada por ato de autoridade competente situação de emergência ou de calamidade pública, ficará prorrogado o pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ICMS, devido, até o segundo mês subsequente, à cessação da respectiva calamidade ou situação de emergência. No que concerne a competência para legislar sobre direito tributário, prevê o artigo 24, inciso 1 da Constituição da República, que ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador a respeito. O artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. A proposta em exame tem por objetivo estabelecer uma dilação do prazo para pagamento do tributo, razão pela qual se aproxima do Instituto da Moratória. A moratória pode ser concedida em circunstâncias excepcionais, como calamidade pública e desastres naturais e em contralastro no artigo 152 e seguintes do Código Tributário Nacional. Foi publicado recentemente o convênio ICMS nº 06-20, de 5 de fevereiro de 2020, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder benefício fiscal ao estabelecimento localizado em município declarado em estado de emergência ou de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Verifica-se, no convênio, que além de o CONFAS autorizar uma dilação do prazo para o pagamento do ICMS com a dispensa de juros e multas relativamente ao ICMS, incidente sobre as operações ou prestações ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, foram autorizadas algumas isenções envolvendo as operações que destinam bens ao ativo imobiliário. Dessa forma, embora os benefícios já tenham sido regulamentados diretamente pelo governo estadual, a partir do Decreto 47.863, de 12 de fevereiro de 2020, é fundamental, por força do princípio da legalidade, que tais normas sejam previstas em lei. Portanto, conforme entendimento mantido com o autor do projeto, o deputado Dalmo Ribeiro, nosso presidente nessa comissão, decidimos apresentar o substitutivo número 1, no intuito de prever genericamente, na Lei nº 6.763, de 1975, a possibilidade de moratória, bem como de expor especificamente sobre os benefícios fiscais autorizados pelo CONFAS em razão da situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, no Estado. Ante exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1443, barra 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o segundo artigo 218A. Artigo 218A. Nos municípios em que tiver sido decretada por ato de autoridade estadual competente, situação de emergência ou estado de calamidade pública, fica prorrogado para o segundo mês subsequente, a cessação da situação de emergência ou do estado de calamidade, o prazo de pagamento do ICMS incidente sobre as operações ou prestações. Parágrafo 1º. Para fazer jus ao benefício previsto no CAPT, o contribuinte cujo estabelecimento esteja localizado em município relacionado em decreto estadual que declare situação de emergência ou estado de calamidade pública, protocolizará no prazo de 30 dias contados da cessação do estado de calamidade ou da situação de emergência, requerimento na administração fazendária a que o estabelecimento estiver circunscrito contendo o nome, o endereço e a inscrição estadual do estabelecimento, acompanhado de laudo fornecido pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou por órgão da Defesa Civil. Parágrafo 2º. O laudo a que se refere, o parágrafo 1º, deverá conter o nome do contribuinte, o endereço do estabelecimento, a descrição sumária do dano ou do risco e o mês de sua ocorrência. Parágrafo 3º. Se o requerimento de que trata o parágrafo 1º não for decidido pela autoridade fazendária até a data de vencimento do imposto correspondente, o vencimento do imposto ficará prorrogado até a decisão e, caso seja indeferido, o contribuinte recolherá o imposto com os benefícios da renúncia espontânea, no prazo de 30 dias contados na data da decisão. Parágrafo 4º. Na eventualidade de celebração de convênio do CONFAS, prevendo benefícios específicos para os contribuintes que se enquadrem nas situações previstas neste artigo e, havendo incompatibilidade com o disposto neste artigo, fica facultado ao contribuinte optar pelo regime que preferir. Artigo 2º. Fica isento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e CMS, a saída em operação interna de mercadoria destinada ao ativo imobilizado do estabelecimento localizado em município declarado em situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Parágrafo 1º. Fica dispensado o estorno do crédito na saída em operação interna de mercadoria a que se refere o CAPUT. Parágrafo 2º. Para os fins dos dispostos no CAPUT, o alienante deverá deduzir do preço da mercadoria o valor do imposto dispensado. Artigo 3º. Fica isenta a entrada decorrente de operação interestadual de mercadoria destinada a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento localizado em município declarado em situação de emergência ou em estado de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 relativamente ao diferencial de alíquotas. Artigo 4º. Fica isenta a entrada decorrente de importação de bens destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento localizado em município declarado em situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, desde que sem similar produzido no país. Artigo 5º. Na hipótese dos artigos 2º a 4º, o valor total do ICMS dispensado fica limitado a R$ 50 mil por estabelecimento adquirente, sob pena de sua responsabilização na hipótese de o referido limite ser excedido. Artigo 6º. O estabelecimento localizado em município declarado em situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, fica dispensado de juros e multas relativamente ao ICMS incidente sobre as operações ou prestações ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, desde que o pagamento seja efetuado à vista até 31 de março de 2020, ou de forma parcelada em até seis parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela em 31 de março de 2020 e as demais no último dia de cada mês. Parágrafo 1º. O benefício previsto neste artigo. Inciso 1. Aplica-se ao estabelecimento que apresente saldo devedor do ICMS, inclusive por substituição tributária ou em razão do diferencial de alíquotas igual ou inferior a R$ 30 mil em cada período de apuração. Inciso 2º. Não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores já recolhidos. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento parcelado, inciso 1º. Não será exigido juros sobre as parcelas, desde que quitadas nos prazos estabelecidos no caput desse artigo. Inciso 2. O contribuinte deverá protocolizar requerimento na administração fazendária a que o estabelecimento estiver circunscrito. Artigo 7º. Para fazer jus aos benefícios de que tratam os artigos 2º a 6º, o estabelecimento destinatário do benefício deverá comprovar que se encontra localizado em município afetado, indicando o decreto do Poder Executivo Estadual que declarou a situação de emergência ou estado de calamidade pública e que possui laudo fornecido pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou por órgão da Defesa Civil. Parágrafo único. O laudo a que se refere ao caput deverá conter o nome do contribuinte, o endereço do estabelecimento, a descrição sumária do dano ou do risco de dano e o mês de sua ocorrência. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Com a excelente parecer, coloco em discussão o parecer apresentado pela relatora, deputada Celise Laviola. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputada Celise. Eu gostaria só de parabenizar o nosso presidente, deputado Dalmo e todos os colegas aqui que estão atentamente prestando atenção nesse projeto apresentado, a importância que ele tem para nós que estamos nas regiões atingidas. A diferença que isso faz é muito significativa para a população. Os municípios atingidos, principalmente nessas últimas chuvas, o comércio foi muito atingido. O meio de produção, o que o município tem que gera renda, foi profundamente atingido. Então, a gente que sofreu isso de perto, fica agradecida, viu, deputado Dalmo, ao governo por ter feito o decreto e ao senhor, por tão sabiamente estendê-lo, para que esse benefício seja consentido a quem passa por essa situação. Muito obrigada. Maravilha. Coloco, permaneço em discussão o relatório, hora apresentado. Coloco em votação, ou o parecer, hora apresentado, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Declaração de voto, presidente. Concedo a palavra ao deputado Dalmo para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores deputados, caríssima relatora, em primeiro lugar, deputada Celise, eu quero agradecer muito a vossa excelência. Um belíssimo parecer, que sem dúvida alguma irá beneficiar muitos, muitos contribuintes do Estado de Minas Gerais. Vossa excelência traz, acima de tudo, uma luz aos contribuintes que foram assolados por enchentes, por sérios prejuízos em seus estabelecimentos, nas enchentes de janeiro e fevereiro. Perderam tudo. Perderam seus documentos, perderam, acima de tudo, suas mercadorias. E nós começamos a trabalhar como recompor tudo. E nós temos essa obrigação, como parlamentares, de buscar o mecanismo necessário. E aqui eu quero fazer um agradecimento a Fê Comércio, a CDL, a Fieng. E nós começamos a construir uma legislação. Como construir? Isenção a gente não tem como fazer. É ato privativo do governador. Então vamos prorrogar pelo menos um fôlego aos contribuintes do Estado. Enquanto estávamos preparando e já dando início ao nosso projeto, que vossa excelência designada como relatora, o governador, com grande possibilidade de êxito, como ocorreu, com a participação de todas as federações do comércio, emitiu o decreto do dia 5 de fevereiro, que veio também ao encontro do nosso projeto. E agora vossa excelência contempla ainda mais todos aqueles que ainda se encontram numa situação problemática, aguardando maiores possibilidades para pagar os seus tributos, conforme vossa excelência tão bem relatou, maiores condições para pagar sua responsabilidade tributária. Nós sabemos hoje, não pagando os seus tributos em dia, gera multa. E hoje, quanto é difícil pagar ao seu tributo, o seu imposto no dia, calcula-se pagar com multa. Então, quero agradecer vossa excelência, dizer que esse parecer irá beneficiar milhares de contribuintes do Estado de Minas Gerais, porque ele tem um alcance muito grande em todo o Estado, porque a enchente não foi só Belo Horizonte. Tantas e tantas cidades que foram assoladas por enchentes ultimamente no sul de Minas, tantas lojas que foram prejudicadas, comerciantes também, indústrias. Então eu tenho certeza, todas as indústrias que já declararam utilidade pública, comércio, eles vão se valer desse parecer de vossa excelência, que esperamos que em breve seja também, passando por todas as comissões, esteja sancionada pelo governador, para somar ao decreto que ele já também está beneficiando todos os comerciantes do Estado. Agradeço muito vossa excelência, como também os parlamentares, também a nossa deputada. Obrigado. Maravilha. Deixo também aos parabéns à dedicada, deputada Celise, pelo magnífico relatório. E na oportunidade, o sempre-presidente e deputado visionário, buscando, além do tempo, soluções para casos concretos que tanto afligem nosso Estado de Minas Gerais, em especial o que estamos vivendo neste momento. Parabéns, deputado Dalmo. E na oportunidade, devolvo à presidência. Agradeço vossa excelência. Projeto de lei 1249, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, altera a lei 7.722, de 8 de setembro de 1980. Relator, deputado Charles Santos. Consulto-se, vossa excelência, estabilitada a mentir o parecer. Senhor presidente, gostaria de apresentar um requerimento? Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado este que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 1249, de 2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que altera a lei 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e revoga o dispositivo da lei 21972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, SISEMA e da outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e à Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, para que informem se a proposição pode contribuir para o aperfeiçoamento da atual sistemática e da fiscalização ambiental do Estado, considerando os recursos materiais e humanos disponíveis para o exercício exclusivamente pela SEMAD e demais entidades ambientais. Este é o requerimento e assim estou baixando em diligência o projeto de lei 1249, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e deputadas, deputados de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.303 do deputado doutor Jean Freire, que cria a política estadual de compostagem de resíduos orgânicos. Relator, deputado Charles Santos. Consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei em estudo, nos termos do artigo primeiro, pretende criar a política estadual de incentivo à compostagem dos resíduos orgânicos, do processamento de alimentos em todas as unidades de restaurante popular estadual e nas escolas da rede pública estadual de educação. Sobre os aspectos jurídico-constitucionais, observamos que o projeto de lei cuida de matéria que envolve questões relacionadas à saúde, meio ambiente, produção, consumo, recursos naturais e poluição, incluindo-se, portanto, entre aqueles de competência legislativa concorrente e de competência administrativa comuns, nos termos dos artigos 23 da Constituição Federal. Entretanto, a análise da proposição em epígrafe revela alguns dispositivos que incorrem em vício constitucional ao violar regra de iniciativa privativa e conferir novas atribuições a órgão do poder executivo. As exigências contidas no projeto demandarão do poder público responsável a instituição de operação de aparato administrativo para a realização da política de compostagem. Trata-se de atividade governamental típica, sobre a qual, em razão do princípio da separação dos poderes do Estado, não caberia lei de iniciativa parlamentar dispor. Contudo, o projeto contém matéria que poderá amparar a formulação de uma política pública específica para este fim. Com o objetivo de sanar os vícios mencionados e aprimorar a proposição em exame, visando também a consolidação de nossa legislação, entendemos ser mais adequado inserir uma diretriz na lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e disciplina de forma mais abrangente matérias assemelhada, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.303, de 2018, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1, que altera a lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 1 do artigo 8º da lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de forma a incentivar, fomentar e valorizar a não geração, a redução e reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, a geração de energia, o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos. Artigo 2º, fica acrescentado os incisos, ao inciso 3 do artigo 9º da lei 18.031, de 2009, a seguinte alínea Y. A compostagem dos resíduos orgânicos do processo, do processamento de alimentos em todas as unidades de restaurante popular estadual e nas escolas da rede estadual de ensino e a destinação do composto orgânico resultante do processo de compostagem a projetos de agricultura familiar, a hortas comunitárias e a conservação de jardinagem em ambientes públicos estaduais. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, este ao parecer, senhor presidente. Agradeço muito a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Vamos agora à votação. Senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Agora sim, projeto 3.636, do deputado Isauro Calais, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica o relator, deputado Charles Santos. Consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei 3.636, de 2016, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora, o imóvel com área de 12.100 metros quadrados, localizado a rua A, número 15, bairro Vila Olavo Costa, naquele município, registrado sob o número 13.804, a folha 204 do livro 2M, no cartório de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por meio de doação do município de Juiz de Fora, em 1979, para a instalação de um centro social urbano. De acordo com os documentos apensados ao processo, o imóvel está registrado sob o número 3.804, no cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora. Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica, número 131, de 2016, em que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pronuncia-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que detém o vínculo do imóvel, concordou com a transferência, sugerindo que o espaço seja utilizado também para ofertar serviços de assistência social, tendo em vista que a área onde ele se encontra é extremamente vulnerável. Ademais, solicitou-se que o objeto do programa, travessia, seja exposto de forma mais precisa, para melhorar compreensão da sua finalidade. Por seu turno, o prefeito do município de Juiz de Fora, por meio do ofício 444, de 2017, esclareceu que tem interesse na aquisição do imóvel. Instado a se manifestar novamente sobre a matéria, o Poder Executivo encaminhou o Memorando 86, de 2019, da Secretaria de Estado de Fazenda, em que este órgão ratifica o pronunciamento exarado em 2016. Assim, não há óbice a tramitação do projeto de lei 3.636, de 2016. Porém, apresentamos no final deste parecer a emenda número 1, que dá nova redação ao artigo 1º, com o objetivo de corrigir os dados cadastrais do bem a ser doado e atender às sugestões do Executivo. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.636, de 2016, com a emenda número 1, a ser apresentada. Emenda número 1. Desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel com área de 12.100 m², situado na rua A, número 15, bairro Vila Olavo Costa, naquele município registrado sob o número 3.804, no livro 2M do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora. Parágrafo único. O imóvel que se refere, o CAPT, destina-se à instalação de uma unidade de atendimento primário de saúde, o APS, a melhoria do sistema viário e ao desenvolvimento de atividades nas áreas de assistência social, educação, cultura e lazer. Este é o parecer, senhor presidente. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que iam discutir, é o momento. Não havendo, vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. aprovado. Vamos chamar o projeto 5.493 do deputado Tito Torres. Dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caparaó. Sou relator da matéria e estou habilitado a emitir o parecer. Em seu artigo 1º, o projeto de lei 5.493, desafeta o trecho da rodovia MG 111, compreendendo entre o trecho 129 e o trecho 130. No artigo seguinte da presente proposição, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao trecho em questão ao município de Caparaó. Outro sim, dispõe seu artigo único, que tal área passará a integrar perímetro urbano do município, que será destinada à instalação de via urbana. Por fim, o teor do artigo 3º estabelece que o trecho será revertido ao patrimônio do Estado, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, caso não tenha sido feita a destinação assinalada. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou à Secretaria a nota técnica de 25 de setembro de 2019, manifestando favoravelmente quanto à pretensão. Também a Prefeitura Municipal de Caparaó posicionou favoravelmente, conforme o ofício 77-2018. Assim sendo, não há óbice jurídicos quanto à aprovação da matéria. Contudo, é necessário adequar o texto do projeto. Inicialmente, deve-se corrigir a descrição do bem que se pretende desafetar e doar. Ademais, cumpre sinalizar que, diferentemente do que consta do artigo 3º da proposição em apreço, o termo inicial para o decurso do prazo de reversão do bem do patrimônio do Estado deve ser publicado através de lei autorizativa, já que a alienação do trecho rodoviário não se dá mediante lavratura de escritura pública. Com esses propósitos, apresentamos o substitutivo número 1, que faz parte final deste parecer. Estou opinando pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do referido projeto. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. Senhoras deputadas, em discussão, encerra a discussão. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamaremos o projeto 85 da deputada Ana Paula Sequeira, aqui presente, nossa companheira, que institui parâmetros para a criação de estrada-parque no Estado. Relatora, deputada Celise da Viola. Consultamos se a vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 85, barra 2019, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Observa-se que proposições semelhantes ao projeto, hora examinado, foram apresentadas nessa Assembleia Legislativa, nas duas últimas legislaturas, na forma dos projetos de lei 2435, 2011, e 122, 2015. A Comissão de Constituição e Justiça chegou a manifestar sobre a primeira. Como não houve alteração de ordem normativa na matéria que implicasse novo entendimento, reiteramos o parecer, então, apresentado pela comissão. À vista do disposto, nos artigos 65 e 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos óbvio-se a iniciativa parlamentar na espécie. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6 e 7 do artigo 24 da Constituição da República, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição e proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, são matérias de competência concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais, cabendo aos Estados, membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal. considerando o específico conteúdo do projeto sob exame, entretanto, não podemos perder de vista que nos termos do inciso 11 do artigo 22 da mesma Constituição, a União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Assim, a proposição não deve regular a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga sobre pena de invadir matéria de trânsito regidida pela Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Essas considerações acabam por demonstrar que tanto a definição do Instituto como o seu enquadramento nos sistemas nacional ou estadual de unidades de conservação da natureza, entre outras questões, passam pela própria análise do mérito da proposição. Não obstante a nosso sentir, a matéria diz respeito mais de perto à política estadual de turismo. Em atenção aos preceitos da técnica legislativa, apresentamos substitutivo à proposição examinada basicamente para aperfeiçoar sua estrutura e o processo administrativo que pretende instituir e adequar sua terminologia à mencionada legislação federal. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 8519 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Dispõe sobre a declaração de estrada-parque no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A declaração de via estadual como estrada-parque se dará nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser declarada estrada-parque, na forma desta lei, a via estadual que possua atributos que possibilitem a compatibilização de sua utilização com a conservação do meio ambiente e fruição da paisagem, bem como com a educação ambiental, o turismo ecológico, o lazer e o desenvolvimento socioeconômico da região em que está inserida. Parágrafo 2º. É vedada a declaração de estrada-parque no interior de unidade de conservação de proteção integral. Artigo 2º. As estradas-parques serão declaradas por ato do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A declaração de via como estrada-parque será precedida de inventário dos atributos naturais, paisagísticos, históricos, culturais, turísticos e recreativos da região por ela atravessada, de forma a reunir elementos que justifiquem a medida. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa poderá apresentar projeto de declaração de estrada-parque ao órgão estadual de turismo competente, atendido o requisito previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. O projeto de estrada-parque será divulgado no órgão oficial de imprensa do Estado e na página oficial na internet do órgão estadual de turismo competente e será aberto à consulta e a manifestações públicas. Parágrafo 4º. O órgão ou entidade ambiental competente e o órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviários, com circunscrição sobre a via, serão formalmente comunicados da apresentação do projeto de declaração de estrada-parque, a fim que possam manifestar-se no processo administrativo correspondente. Parágrafo 5º. A declaração de estrada-parque no interior da unidade de conservação de uso sustentável depende, além do atendimento das exigências previstas neste artigo, da aprovação do órgão ou da entidade pública responsável pela administração da unidade. Artigo 3º. Quando não situada em unidade de conservação, a estrada-parque poderá ter um conselho consultivo composto por representantes dos órgãos ou entidades responsáveis por sua instituição ou administração, da sociedade civil e dos proprietários de imóveis lindeiros à via. Artigo 4º. O órgão estadual de turismo poderá firmar convênio com o proponente da estrada-parque, o órgão ou entidade ambiental competente organização da sociedade civil de interesse público voltada para a preservação do meio ambiente ou do patrimônio cultural, o órgão ou entidade, executivos de trânsito ou rodoviários com circunscrição sobre a via e com o órgão ou entidade responsável pela administração da unidade de conservação afetada, visando a viabilizar a implantação da estrada-parque e a promover a sua adequada administração. Artigo 5º. A declaração de via como estrada-parque implicará, nos termos de regulamento, a construção e a manutenção de benfeitorias, tais como Um, mirantes naturais providos de recuos com estacionamento. Dois, pontos de parada com painéis informativos e de interpretação da paisagem. Três, pórticos colocados na entrada e na saída da estrada-parque, indicando o seu nome, o percurso, os órgãos ou entidades responsáveis por sua instituição e administração e outras informações úteis aos visitantes. Quatro, centro de visitantes que forneça informações entre os atrativos da região e outros temas pertinentes. Cinco, sinalização informativa acerca dos atrativos da região, sendo vedada a poluição visual. Seis, passagens que permitam a travessia segura da fauna sob ou sobre a estrada-parque, nos trechos onde for necessário, a fim de garantir o fluxo gênico e a integridade física dos animais. Sete, redutores de velocidade para adequar a velocidade dos veículos em determinados trechos da via. Oito, guaritas e estruturas similares para controle do acesso de veículo. Nove, pontos de parada providos de recuos com estacionamento para acesso a serviços de alimentação e áreas de lazer, descanso e convivência. Dez, ciclovias e vias para pedestres, unindo pontos de parada e mirantes em trechos de importância ambiental e histórica, garantida a segurança dos pedestres. Artigo sexto, a ocupação lindeira somente poderá ocorrer em trechos já alterados pela ação antrópica, anteriormente à declaração da via como estrada-parque, privilegiando atividades voltadas para o turismo ecológico e rural, o lazer e a valorização ambiental do entorno, vedada a fixação de publicidade ao longo da via. Artigo sétimo, o órgão ou a entidade responsável pela administração da estrada-parque estimulará e promoverá o turismo ecológico e cultural ao longo da via, como forma de valorizar os atributos naturais e históricos da região e aliar o seu desenvolvimento socioeconômico à preservação ambiental. Artigo oitavo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Quero agradecer a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir a deputada Ana Paula, autora do requerimento, do projeto. Presidente Dalmo, obrigada pela palavra. Aproveitar aqui para parabenizar e agradecer também a deputada Celise pela apresentação desse substitutivo que contempla a nossa intenção em criar esse parâmetro da criação da estrada-parque, que já existe em outros estados, como no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, e que certamente colabora muito para o turismo ecológico, considerando ali a equação entre a visitação e o deslocamento dos veículos, que fortalece, de certo modo, o turismo local e valoriza toda a nossa biodiversidade, todas as nossas áreas de preservação, permitindo, inclusive, esse contato humano importante para a convivência com os ecossistemas, com toda a evolução do nosso turismo. Então, eu quero agradecer pela apresentação do substitutivo, solicitar aos meus colegas aqui, deputados, a apreciação, como parecer favorável, para que a gente possa contribuir com a Minas Gerais para essa iniciativa que considero valorosa para o Estado. Obrigada, viu, deputada Celise. Continua em discussão, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Próximo parecer, próximo projeto, projeto de lei 150, institui a política estadual de turismo da base comunitária do Estado e da outras providências. Autora e deputada Leninha, sou relator da matéria. Solicito o prazo regimental. Temos agora o projeto de lei 1340, do deputado Coronel Henrique, que cria a área de proteção ambiental do Lagoa da Pampulha, situada no município de Belo Horizonte, Contagem. Relator, deputada Ana Paula, consulte-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Presidente, eu quero apresentar um requerimento. Com a palavra, vossa excelência. A deputada que subscreve, na condição de relatora do projeto de lei número 1340, de 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique, que cria a área de proteção ambiental da Lagoa da Pampulha, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor e ao Instituto Estadual de Florestas, IEF, para que apresentem os estudos técnicos necessários à criação da unidade de conservação, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal de número 9.985, do ano de 2000. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto do ilustre vice-presidente, deputado Zé Reis, que reconhece como relevante esse interesse cultural do Estado os festejos nas cavalhadas do Bédio do Amparo e do município de Januária. Relator, autor, deputado Zé Reis, eu, como relator, estou habilitado a emitir o parecer, faço com muito prazer. A proposição em análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural do Estado os festejos das cavalhadas do Bédio do Amparo no município de Januária. Os termos da justificativa apresentada pelo autor no distrito do Bédio do Amparo ocorre desde o ano de 1851, a encenação de uma batalha medieval que teria acontecido na Península Ibérica durante a época da Reconquista. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como relevante interesse cultural do Estado os festejos no município de Januária, não havendo, portanto, óbvio jurídico a sua tramitação. Desse modo, a redação do artigo 2º dessa proposição merece reparo, porque estabelece um modo específico na proteção do bem cultural. Por esse motivo, apresentamos, na conclusão desse parecer, data vênia, uma emenda com a finalidade de aperfeiçoar o seu conteúdo. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1 a seguir. Artigo 2º. O bem cultural que se trata a essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Este é o nosso parecer. Eu gostaria muito de parabenizar o autor do projeto. É muito importante trazer para a Assembleia, sim, essa garantia de preservação do patrimônio histórico. E nada mais do que uma importância, desde 1851, da Penínsia Ibérica, para buscar, inclusive, a reconquista de tudo o que permaneceu nas lembranças das questões medievais de toda a região, e, particularmente, lá do rejo do Amparo. Então, quero parabenizar V. Exª a presença de trazer essa matéria no município de Januária para que ficar também nos anais da história de Minas Gerais. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontro. Aprovado o parecer. Para declaração de voto, o autor do projeto, o deputado Zé Reis. Senhor presidente, d'almo na oportunidade, como relator do nosso projeto, da nossa autoria, projeto 1367-2019, que declara a cavalhada de brejo do Amparo da minha querida cidade de Januária, comunidade do brejo do Amparo, que foi chamada no passado como Porto Salgado, ou seja, onde nasceu a cidade barranqueira de Januária. E os festejos de cavalhadas é algo que ultrapassa os séculos e até hoje uma festividade linda que congrega as famílias, a cultura, o esporte dos cavalos, da cavalhada, efetivamente, algo lindo e maravilhoso. Então, quero aqui agradecer pelo tamanho reconhecimento de uma atividade que remonta ao ano de 1851. Então, parabéns, muitíssimo obrigado pelo dedicado e preciso relatório aprovando a matéria de tamanha importância que a efetividade da nossa região nas minhas cidades de Januária do nosso sertão. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Parabéns, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 1379 do deputado Alencar da Silveira. Dispõe sobre proibição do uso da substância em qualquer fase de produção de cervejas do Estado. Estou baixando o processo em diligência para que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para que se proceda às informações necessárias. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras deputadas e deputadas, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento desse deputado para que sejam retirados todos os projetos da segunda fase. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e deputadas, de acordo com o requerimento, permaneço como se encontram. são aprovados. Passaremos à terceira fase de nossos trabalhos. Temos aqui em mãos requerimento assinado pelos membros desta comissão, dirigido ao presidente desta comissão, os deputados que subscrevem. Requer que sejam informados ao presidente desta Assembleia nos termos que se serem enfatizados. A prestação de informações sobre a gestão relativa a 2019 da Secretaria do Governo e entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme eles, redação que se segue. Tema sugerido, finanças públicas, execução orçamentária, crise fiscal e informações sobre a adesão do Estado do plano de recuperação fiscal. Isto aqui é para ser discutido quanto Minas Assembleia fiscaliza. Este é o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Assim sendo, nada mais havendo, gostaríamos de agradecer a presença dos senhores deputados, senhores deputados, convocando os novos deputados para a próxima reunião ordinária de nossa comissão. Boa tarde a todos, muito obrigado. Está encerrada a reunião. multiplayer. I spenso a presença de partidos dos senhores deputados, Obrigado.